Eleitores que perderam o prazo de regularização do título de eleitor encerrado nesta quarta-feira poderão solicitar à Justiça Eleitoral uma certidão para evitar a perda de alguns direitos. A repórter Camila Leal traz as informações. Encerrado o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor ontem, quem não realizou os procedimentos para votar nas eleições 2024 não poderá ir às urnas e só poderá normalizar a sua situação após o pleito, ou seja, a partir de novembro. Para evitar a perda de direitos como a emissão de passaporte, o ingresso em vagas em universidades ou em cargos públicos, ou até mesmo pedir empréstimos em bancos públicos, o eleitor deve pedir à Justiça Eleitoral uma certidão circunstanciada. Após as eleições deste ano, quando o sistema de cadastro eleitoral for reaberto, quem não tirou o título poderá fazer o seu alistamento no cartório eleitoral ou em postos autorizados pela Justiça Eleitoral. Já os irregulares poderão iniciar o seu processo pela internet no autoatendimento disponível nas páginas do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Residência. Em Parnaíba, os eleitores que conseguiram ficha para atendimento no cartório eleitoral, ainda no início da tarde de ontem, mas que não foram atendidos devido à alta demanda, seguem sendo atendidos nesta quinta-feira, até a conclusão das 600 pessoas que conseguiram garantir vaga. Camila Leal, para a TV Costa Norte.